E agora aproveita e agradeça aos fãs, os amigos, os parceiros de vocês. Vamos agradecer o pessoal lá de Paulínia, minha cidade, o pessoal da Orquestra de Amigos e Aleijas de Paulínia, da qual eu faço parte, o Anderson também. Quero agradecer o seu Laércio, a Dona Maria, meus pais, a minha esposa Silvana, grandes amigos a gente fez por toda essa nossa trajetória, um deles o Pedro Guerra, o Pedrão, grande amigo nosso, e o Pai do Céu, por dar essa oportunidade, o Senhor por chamar a gente aqui. Muito bom estar aqui, poder participar. Primeiramente a Deus, e aos meus pais que incentivam desde pequeno a Viola, ao seu João e a Dona Aparecida, a minha esposa Andréia, meus irmãos, o pessoal de Elias Fals, com o pessoal que eu dou aula, todo em geral lá, são muita gente, não dá para lembrar todo mundo de cabeça, e aos amigos que a gente faz durante a violada aí. O Lucas Campassi também, o Cristiano, na dupla... O Ângelo Máximo, o Luciano, tem uma turmada de violera. Tá bom. E agora eu quero só ver vocês cantando essa cantiga, a composição do Zé Mulato, Recanto Sagrado. Bora? Bora. Um cantinho do meu peito tem um coração que chora, Por causa de uma paixão, que essa dor não melhora. É uma dorzinha fina, que atormenta e apavora. É amor demais, não me deixe em paz, Eu suspiro toda hora. Se é que a paixão tem cura, não espero por agora. Pois ainda é muito forte, e cada dia pior. É duro ser desprezado por alguém que a gente adora. Bate no meu peito, coração suspeito, Um caboclo que tem fibra, não suplica e nem implor. A saudade joga a dor, mas seu coração esforço. Se ainda tem esperança, essa dor ele ignora. Vou vencer um dia essa nostalgia, Juro por Nossa Senhora. Nesse recanto sagrado, onde estou vivendo agora, O cantar nos passarinhos, minha alma revivou. A violinha companheira, nessa cura colabora, Nasce tudo o dia, nova melodia, Quando vem rompendo a aurora. Anderson e Rodrigo Nal, prazer em contar com vocês aqui. Saúde, sucesso, e estou sempre à disposição do que vocês precisarem. Muito obrigado. Obrigado pelo espaço, e até a próxima. Se Deus quiser. E eu se autorizo a fazer mais um intervalinho, eu volto. Gorinha, você sabe que em terra de saci, um pá de meia dá para dois. E eu vou te dar um intervalinho. E eu vou te dar um intervalinho. E eu vou te dar um intervalinho. E eu vou te dar um intervalinho.